E aí pessoal, bom dia! Eu sou Sérgio Soares, você está aqui no canal Hortas e Jardins e hoje, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês a margarida, uma margarida diferente, uma margarida diferenciada, bem colorida, bastante colorida e ela, durante o ano inteiro, ela tem flores abertas, tem a margarida aberta. Aqui na região, eu procurei o nome dela, o pessoal falou que são as margaridas, né? Mas se na sua região tiver um nome diferente, deixa nos comentários, vai ajudar bastante a gente identificar cada flor que a gente mostra aqui, porque cada região é denominada por um nome. Muitas vezes eu falo um nome aqui e na sua região é outro nome, então, se for o caso dessa daqui, você deixa nos comentários, tá bom? Vou virar a câmera para a gente ir até lá ver essa margarida. Deixa eu ir por aqui, traçar por trás do pé do limão, a Shakira comendo os matinhos dela aí, do dia. Sempre nos vasos eu deixo um capizinho assim, ó, porque a Shakira, ela sente dor de barriga, alguma coisa parecida, ela vem comer aí nos matinhos. Vamos aqui então, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que show, gente, que bacana. As margaridas, toda florida, virou realmente um buquê, né? Olha que show, para você que é apaixonado aí por flores, por vaso de flores, eu recomendo você plantar essa daqui, porque nós estamos agora na segunda quinzena, né? Não, na primeira quinzena de setembro, que logo está chegando aí a primavera. Então, tem um vaso florido aqui, procurei, pesquisei sobre o nome dessa flor aqui, e realmente quem me vendeu disse que é sim margarida, tá? Tem uma margarida diferenciada aí. Olha, é muito linda, né? E tem várias cores, tá? Você encontra ela por várias cores, não tem só essa cor, não. Tem outras cores aí, que fica show de bola. O vaso que ela está plantada, é esse vaso aqui, ó. Esse vaso aqui, não é um vaso grande, não. Mas ela vai, ela vai caindo os galhos, né, ó. Ela vai dando os galhos assim, ela vai caindo para fora do vaso, ó. Deixa eu apostar mais para você entender, ó. Ela vai caindo esses galhos para fora do vaso. E cada rama dessa que ela vai descendo, que ela vai caindo, ela vai preparando os botões, e vão abrindo aí as margaridas, novas margaridas, ó. Então fica muito bacana para você enfeitar aí sua casa, sua sala, sua cozinha, sua varanda, seu jardim. Eu super recomendo esta margarida aqui, então, tá bom? Seu jardim vai ficar bem encantador, bem charmoso. E as pessoas vão realmente adorar ficar observando, parando alguns minutos, algumas horas, apreciando aí a beleza das flores. No seu jardim, tá legal? Olha aí. Então o vídeo de hoje foi para apresentar para vocês, essa maravilha aqui, que são as margaridas. Olha que show de bola. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. e já vou pedindo para você deixar o seu joinha, caso você ainda não for inscrito aqui no canal Horta de Jardins. Vem para cá se inscrever. Estou aguardando você. O momento é esse, o momento é agora, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo, trazendo novidades do jardim aqui de casa para você. Forte abraço. Vamos junto. Fica com Deus. Tchau, tchau.